Um chale ali parado, como se nada fizesse, meio pendurado, meio encostado, como se estivesse esquecido. Estava propositalmente ali colocado, para que eu soubesse sua história. Sua história parecia simples, uma criação de alguém que estava num curso e o fez. Simples assim. Não, não é simples não. A criadora Suzana, em seu processo de reconstrução, tinha mãos. Mãos que ansiavam por mais. Muito mais além do que as simples teclas do computador que digitava. Mãos que sentiam falta. Falta de criar, falta de concluir. Então, não é uma história sobre chale. É uma história sobre as mãos que fizeram chale. Mãos que sentem falta de agulha. No processo em que as mãos se encontravam, tudo ficava pelo meio, incompletas. Aquele chale não. Ele era diferente. Ele foi um processo que trouxe às mãos outro fazer. Um aprender de tear. Tramar com as mãos. Com concentração para não se perder no fio e nos devaneios. Ou cabe melhor dizer que eram pensamentos. Não se perder nos pensamentos dos processos. O chale era enrolado como se guardasse algo para o final. Uma surpresa. As mãos o enrolavam uma vez ou outra. A surpresa veio realmente ao final do curso. Na verdade, aquela peça não era um chale. Esse foi o nome que eu dei a ele. Poderia se chamar toalha. Ou coxa, se eu quisesse. Ele era um tecido não nomeado até aquele momento. Era processo acabado. Processo de vida que acontece. O que eu dei a ele. Poderia se chamar.